Nós estamos aqui bem próximo ao Viana Onde infelizmente nós estamos aqui com o piloto Adriano Adriano de Oliveira, a moto dele quebrou a corrente Infelizmente parece que o Rally terminou aqui pro Adriano, né Adriano? Adriano, bom dia Bom dia Adriano, como é que é o sentimento aí de ver a sua moto quebrada E pelo visto aí finalizando o Rally pra você, né? Cara É muito triste porque depois de tanto esforço pra chegar até aqui Você ficar a pé, a pé sem poder continuar a prova, vendo os companheiros todos seguindo E você ficar pra trás é muito ruim Você rema, 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 rema e depois acontece uma coisa dessa Bem próximo, bem próximo do final, né? Bem próximo do final, né? Mas eu acredito que... Que Deus sabe o que faz, sabe? Eu tô cansado, tô todo machucado O senhor não sofreu nenhum tipo de acidente não, né? Durante a prova Só tombo, só tombozinho, tombo bestas, né? Nenhum tombo sério Só tombo devagar Areia, paleta, mas... Nenhum tombo, assim, que possa... Ser muito grave, né? Adriano, quanto tempo de competição? Cara, já hoje é a sétima etapa, né? Sétima etapa Então, quatro mil, quatro mil quilômetros rodados já Tá muito bom E é muito esforço É uma aventura e tanto, assim É um desafio e tanto pra você chegar ao extremo do seu limite, da sua capacidade É uma experiência incrível Só vendo mesmo Só quem tá aqui, quem fez, quem faz, que sabe o que é E os cânions do viado, na passagem de vida, que é o que o senhor achou? Ah, é muito bonito A gente vê pouco, sabe? Porque a gente tá pilotando, não tem tempo de ficar olhando muita paisagem O tempinho que dá que você olha, é maravilhoso Esses cânions aí O tempinho que eu tinha, dava uma bizoiada, assim, que nem os outros, né? Mas você não pode tirar atenção da frente, não pode tirar atenção principalmente de moto Porque senão você pega uma pedra, você cai num buraco Mas de longe, assim, você consegue observar muita coisa É muito linda a região Muito linda Você passa por muitas aldeias Foi uma alegria Foi uma alegria imensa pro pessoal Desse sertão, esse que quase não tem Desse beijo, né? Não tem Um beijo, gente passando Nossa, aquilo chegava a te emocionar Porque é uma felicidade Você olhava assim pra cima Tinha pessoas em cima de árvore Pessoas em cima de poste Tudo acenando pra você Querendo te pegar Querendo te tocar Sabe, você passava, assim, naquela fila Querendo dar a mão, assim Querendo tocar na gente Isso É muito emocionante E acolhido aqui em Bom Jesus Na chegada na Vila Sertões Ah, foi uma das melhores Foi uma das melhores Chegadas Uma das melhores Eu achei uma cidade muito bonita Muito bem organizada O pessoal molhava lá A Vila Sertões Disminuía a poeira O pessoal bonito Acolhedor É, foi maravilhoso Adriano, o senhor Me parece que ficou bastante emocionado aí Com Me parece que o senhor ficou bastante emocionado Por não poder finalizar a prova, né? Já até falou Parece aí com alguém da sua família, né? Agora há pouco Tá, falando com minha esposa Qual é o sentimento que fica De não poder finalizar aí Esse percurso, né? Tão próximo aí do final, né? Então, é uma expectativa muito grande Ainda hoje com a tecnologia Tá todo mundo me acompanhando Todos os meus amigos É, todo mundo torcendo por você E acontece uma coisa dessa Então, se você quer mostrar Se você quer justificar Se você quer dar um Sabe, eu Como que eu posso dizer Uma satisfação, né? De estar aqui Se ter investido tanto dinheiro Pra estar aqui E depois Ser parado dessa forma Assim, tão besta, né? Uma emendinha de uma corrente Te deixar fora Então, por isso que eu falo Que acho que é Que é coisa de Deus mesmo, sabe? Eu acho que Não era pra me fazer E o cansaço também, sabe? A exaustão Que te deixa meio Meio sentimental Adriano, foi Dois momentos que me chamou Muita atenção A nossa equipe tava aqui Quando o senhor chegou Dois momentos É, um dos momentos Que o senhor veio A gente foi procurar a pesca O senhor veio correndo Quase exaustivo E aí chegou o momento Que o senhor Corre aqui, corre aqui E a gente foi Segurou o rádio Dois graus E outro momento também Quando nós estávamos aí Todos preocupados É, por o senhor Não continuar a prova E aí o senhor Parou um momento assim E disse Deus sabe o que faz É verdade É verdade O senhor compete já Quantos anos? Olha, eu ando de moto Desde, desde moleque E toda vida eu tive sonho De participar do Do ralí esporte Quanto mais jovem Eu gostaria de participar Daquele Paris-Dakar Mas o Dakar Pra mim É muito distante É outro país Enfim Você não pode deixar Suas coisas Pra sair Pra fazer E ninguém entende Todo mundo fala Que é loucura Que só tem louco Aqui Mas só quem está aqui Que sabe o que é Por isso que eu Me emociono E com a tecnologia Hoje está todo mundo Me acompanhando O Brasil inteiro Até os parentes Que moram fora do país Estão me acompanhando Cadê o Adriano O Adriano parou Não sei o que O Adriano errou Então você Você quer dar uma satisfação Você quer dar uma alegria Então muitas pessoas É Sabe Te acompanhando Torcendo por você Então Adriano Mas Nós não conhecemos o senhor O senhor viu A alegria daquela moça Aqui Dizendo que o senhor É um vencedor E o senhor também Que estava aqui E assim Eu tenho certeza Que quem está lhe acompanhando Toda a sua família Seus amigos Eu tenho certeza Que Só do senhor estar participando É uma grande vitória Pra nós aqui O senhor já é vitorioso Foi o que a moça disse Aqui O senhor É um herói realmente Então Eu tenho certeza Que não foi A sua parada agora Que Vai deixar eles Lhe admirar menos Pelo contrário O senhor vai ganhar Muitos mais admiradores Por ter colocado As mãos de Deus Seja feita a vontade de Deus Exatamente Exatamente Foi um consolo Eu estava aqui No desespero Chegou aquela moça Falou assim Não Você é guerreiro Você é o cavalo Você é o Como que ela disse Você é o cavaleiro De Deus Você é o vitorioso Então Me deixou mais confortável É Vendo Vendo todos os amigos Toda minha turma Todo meu corpo Passou E eu ficar na estrada Algum éxito Algum é poxa Mas Tem que acontecer Foi Como se diz Eu sabia Que o que ele faz Pretendo continuar Nas próximas expedições Pretendo Pretendo sim Se der tudo certo Eu acho que Não vai ser a última vez Não Mas é o Procurar Pra fazer Procurar um conforto Melhor Eu acho que Tem que ter Uma hora Que você tem que pensar Mesmo Você não descança Também Não descança Não descança Também Mas descansa Mais um pouco Do que você Não descança Não descança Não descança